Música Outro dia eu vi numa entrevista e o Sérgio estava apresentando o jornal junto com a Marina e alguém disse assim não, agora vamos reformar a maternidade maternidade não precisa de reforma maternidade precisa de gente, precisa de ser humano não, mas tá tá deplorável, tá deplorável aquele prédio ali Sérgio, Sérgio, Sérgio se você quiser tratar gente com decência você trata você trata debaixo do mar você vai reformar aquela maternidade e vai continuar morrendo gente lá dentro vai continuar médico almoçando, jantando enquanto tem gente estribuchando na sala de cirurgia é isso que eu quero dizer o foco, o Sérgio, o Sérgio a questão são coisas diferentes tem que ter uma unidade vocês não entenderam vocês não entenderam que eu tô pelo amor de Deus a pessoa vai reforma aquela coisa lá não precisa falar porque esse não é o problema você tem que anunciar solenemente a partir de agora nós vamos tratar os doentes da maternidade como as clínicas veterinárias cuidam-se dos cãezinhos beleza, tá resolvido o problema tá resolvido o problema a questão de reformar isso é tudo é bom que se faça mas não é o vital não é o importante o foco daqui a pouco nós vamos ficar agora seis meses, um ano só falando na reforma e não vamos falar no essencial ser humano que é o atendimento não sou eu que tô dizendo aqui isso foi dito ontem aqui eu tô dizendo isso há um ano mas ontem foi dito por Léo Ladeia por nada mais nada menos do que o doutor Ida Galo que é membro do Conselho Federal de Saúde de Medicina quando ele disse prédio não adianta nada não adianta inaugurar o hospital isso tem que ser tem que ter humanismo e ele disse aqui membro do Conselho isso tem que estar gravado não tem que reproduzir isso não é rio de segunda-feira o orçamento o orçamento do Ministério da Saúde é de 140 bilhões de reais é dinheiro demais dinheiro tem tá faltando é gestores lamentavelmente o famoso PAC lembra do PAC? lembro o plano de aceleração isso então tem que acelerar essa máquina no estado de Rondônia do qual o PACS fica sob sob a batuta da Funasa dos 250 projetos somente 40 projetos foram concluídos doutor peraí repete isso aí pra mim porque eu sei que o meu amigo Chico Lemos vai querer dar destaque nisso lá no urgente de opinião dos 250 projetos projetos somente 50 projetos foram concluídos 200 projetos ficaram pra trás ficaram pra trás o que que é isso? o dinheiro tem tá faltando é pessoas imbuídas de bons propósitos para concluir a nossa população a população principalmente de Rondônia a população carente Léo quando eu digo que eu sou de Rondônia ninguém acredita primeiro que eu nasci aqui né eu sou um sobrevivente porque na época que eu nasci aqui tudo era difícil mas era mais fácil do que hoje por quê? porque nós tínhamos médicos como o doutor Raulinho Gundim como o doutor Racheir doutor Arito Pinabá Pinheiro então eram médicos que tinham humanidade conforme você sempre diz tinha misericórdia pela população compaixão né compaixão hoje na realidade hoje na realidade nós não vemos mais isso nós vemos aqueles gestores que acham que a construção vai dar saúde para as pessoas e não dá não é doutor? e pior que não dá não é isso não é o hospital que resolve o problema da saúde? não é o hospital você tem que combater pela prevenção você quer ter sabe o que é o bem mais precioso de um cidadão? todo mundo vai dizer a liberdade é a saúde porque se você tiver doente você não tem liberdade você vai ficar prostado numa cama quando ele disse o problema que nós enfrentamos hoje é que os médicos não tem mais piedade dos seus doentes foi ele que disse ele é médico ele não é gari ele não é advogado ele não é jornalista ele é médico do presidente do conselho federal diretor diretor repete aquilo que eu estou dizendo há um ano e todo mundo fica da classe de trombudo comigo agora eu quero ver qual é a reação nós temos que botar toda semana essa declaração do doutor Niran Galo porque um cara com o estágio em que ele se encontra com o professor hoje de uma faculdade em Portugal rondoniense nato e vem disso o problema aí lembrou o doutor Rachid relembrou o doutor Pinheiro que eram homens que faziam a medicina por diletantismo por amor a profissão e mais do que isso por amor ao próximo outro dia eu disse o doutor Rachid ele tinha que fazer um galinheiro no quintal dele porque o cidadão chegava na roça chegava da da zona rural e dizia doutor eu não tenho dinheiro posso lhe dar uma galinha então manda galinha ele recebia em galinha e se não tivesse galinha e se não tivesse galinha o ovo servia é outro nome viu aí a gente vai colocando Sérgio Carvalho doutor Rachid são nomes são muitos são muitos a população Adelino Adelino quando a maior autoridade que nós temos aqui ele é a figura de maior representatividade na saúde desse estado em nível nacional eleito e reeleito oito errado cinco vezes então tá aí ele vem e diz que o problema da medicina em Rondônia não é cubano não é prédio não é hospital não é reforma o problema que é humanidade e não é de Rondônia no Brasil não é de Rondônia não então é isso é amor ao próximo o Léo usou uma palavrinha que eu não lembro mais que é piedade é isso? não é compaixão compaixão a telespectadora Angelina lá do bairro Nova Caíria ela tá dizendo o seguinte enquanto os governantes contratarem pessoas somente para cumprirem compromissos políticos partidário nunca se resolve nada tá certa também tá certa tá aqui o Renan Araújo dizendo Sérgio eu moro perto desse condomínio o bairro Três Marias é super esquecido pela prefeitura nessa última chuva a minha rua sumiu moro há 15 anos no bairro e aqui eu nunca tinha visto acontecer isso o Mauro e o Oliver boa tarde meu amigo Everton estou ligado no programa o meu bairro é o Nova Esperança e está abandonado será que devemos ter esperança que os nossos governantes vão lembrar de nós? abraço a todos esperança é a última que morre Mauro eu vou responder a sua pergunta você deve ter esperança ou não? não pelo amor eu não faço isso não eu não faço não ele toma uma esperança você toma um remédio que você está muito de mal muito radicalizado é minha opinião